Música Fala galera, sargento rock1967, esse é o momento nós nerds de quarta-feira Que tá trazendo notícias desde sábado, gente, ontem e hoje, terça e quarta notícia pra caramba Segunda-feira só saiu uma, mas de compensação, uh, parece que todo mundo chegou pra trabalhar em casa na terça-feira Mas vamos lá, tem agência de sábado aí, ó Call of Duty Warzone, mais de 30 milhões de gamers, gente, é 30 milhões de jogadores Já deve estar batendo 50, daqui a pouco vem notícia dos 50 Call of Duty continua surpreendendo como um dos jogos mais queridos de todos os tempos Basta sair com esse nome Call of Duty e é sucesso Olha aí, ó, também saiu no sábado Exit of Dungeon, ação me muito morra É um jogo que saiu para Steam e foi feito pelo nosso Gustavo Ele botou aí pra vocês verem, o Gustavo fez a, fez o review dele aí do jogo E deu a opinião dele sobre o jogo Tá? Abençoada seja Piu, piu, tatatata, pum É isso aí, esse é o jogo que saiu pela Devolver Digital O Gustavo Henrique fez a matéria Na segunda-feira nós tivemos isso aí, ó NVIDIA facilita o desenvolvimento com DLSS 2.0 DLSS 2.0 é um sistema novo É um conjunto de inteligência artificial novo da NVIDIA E ela já tá soltando isso no mercado com as suas novas, com o seu novo kit de desenvolvedores, tá? Tem um videozinho aqui pra você entender como funciona, como isso afetou as gerações e as mudanças Que vem trazendo pras placas NVIDIA Ó, Astro A40, uma imersão em som de qualidade Isso aí é o meu review, tá? Do Astro A40 com Mixi-Up que eu fiz Que chegou aqui pra gente testar Eu graças, fiquei muito feliz de testá-lo Demorou um pouquinho pra sair por causa de uns problemas técnicos Mas isso aí não vem ao caso E tá aí ele pra você testar Esse aqui é o vídeo onde eu faço Onde eu mostro o unboxing dele E toda a parte de você Pra vocês verem o Astro ali em cima Ficou com a mesma capa, mas são dois vídeos separados, tá? Aqui é o unboxing do Astro E aqui é só a parte do Mixi-Up Eu não fiz outra parte, deu preguiça E eu acabei não fazendo Olha aí, ó A NVIDIA GeForce Que são os drivers de GeForce Lembra aqueles drivers? GeForce Game Red Driver Toda vez que tiver um driver descendo A gente vai noticiar Pra vocês saberem quais são os jogos que ele vai funcionar Então presta atenção Tá funcionando Mac Warrior 5 Mercenaries Encontra Wii Half-Life Alyx Alyx? Alyx? Não sei como é que se pronuncia isso Um pronuncia é o português perfeito que eu não tenho Tá? Que é pra vocês verem aí como é que funciona Então a gente tá falando que esse driver Que é o driver que roda as placas de vídeo Já tá pronto E ó Oferece melhor experiência em jogos como Residência Evil 3 Então cliente Go to Rico Breakpoint Tá? A Samsung, ó Coloque sua videoconferência na TV Você que tá trabalhando em casa Ah, eu preciso fazer uma videoconferência Mas a tela do meu notebook é muito pequenininha Eu queria ver umas coisas que estão apresentando Pode botar na sua TV Pra ela ficar grandona E você ver Tudo que você tem A Samsung ensina Como você fazer aqui detalhadamente Com os aparelhos da Samsung Call of Duty Warzone Conheça os bastidores É não bastasse Já tá chegando um super sucesso Eles ainda mostram Como eles conseguiram fazer Aqui tem um overview Ou seja Uma visão geral De como foi feito O Ghost Recon Pra vocês Tá? Dá uma olhada aí Vocês vão curtir Gwent Já chegou no Android A CD Head Project A CD Projekt Head Tá? Anunciou que já saiu pra Android A versão de Gwent The Witcher Card Game Que é o jogo De cartas De baralho De cartas Do The Witcher Aí ó Animal Crossing New Horizons Aventura Sem Fim Esse aí é um review Feito pelo Julião Que já foi Do Nós Nerds Hoje agora Sou colaborador Externo Tá? Isso é pra vocês Saberem que ele não faz Parte da equipe Porque ele não sofre As pressões que a equipe Que sofre Com o meu chicote Batendo Desesperadamente Que eles trabalhem Todo dia Assim Tá? Mas ele fez aí Essa participação É brincadeira Ele sabe que Quando ele quiser Ele tem o espaço dele Garantido aqui Tá? Bleed Head Já está no Xbox Game Pass Pra quem quer jogar Xbox Pra quem tem Xbox E quer jogar no PC Também tem Tá? Bleed Head Tá? Pra jogar no Xbox Seja feliz Eu jogue no Windows Jogue no Xbox Jogue no Xbox One E jogue no Steam Também Porque a Microsoft Quer vender jogo Não está preocupada Aonde? Tá? Pode jogar O Bleed Head Que é um jogo De luta De dominação É tipo um jogo De Battle Royale Não Mas é um jogo De time Que um time Enfrenta o outro Pra dominar 4 vs 4 Tá? Child of Light E Ubisoft Habits Coding Está de graça Presta atenção De graça Até o fim do mês Você consegue pegar Até dia 28 de março Você consegue pegar Esses dois jogos Para um em doce Tá? De graça E vai ficar eternamente Na sua conta Roller Champion Seja um Superstar Esse aqui é um jogo Da Ubisoft Que vai sair Para PC Somente Para PC Por enquanto Talvez Quem sabe Um dia Saia para consoles Que Teve também Um review Do Gustavo Gustavo fez esse review Aqui para a gente Dar uma olhada Geral no jogo Ok? Valeu Então vamos lá Predator Hunting Grounds Beta começa na sexta-feira Ou seja Daqui a dois dias Vai começar o beta Do Predator Hunting Grounds Se você não sabe Quem é Que jogou esse Esse é um jogo De tiro assimétrico Onde um é o Predador Outros são Outros Não sei se Acho que são Seis ou sete jogadores São os caçadores Que no caso São a equipe Do Arnoldo Schwarzniger Schwarzniger Nigga Nigga Do Arnoldo E Schwarzniger Que estão lá no filme De 87 É isso mesmo É baseado bem Naquela história E aí você vai enfrentar O Predador Magic the Gathering Arena Vai fazer o Friday Night Em casa É isso aí galera Galera Todo mundo de quarentena Um planeta inteiro A Índia entrou em quarentena Ela bateu todo mundo Ela deu cheque Geral né Porque ela botou logo Foi um bilhão e trezentas milhões De pessoas em quarentena Falou aí Ganhei Em pá Botou Ela fez um all-in All-in Botou tudo Na mesa do jogo Quem não sabe O que eu estou falando Precisa aprender a jogar poker Ela meter um all-in Ganhou Praticamente Assustou o mundo todo Com isso Mas está todo mundo De quarentena Então como está todo mundo De quarentena Você tem como ajudar A loja que você gosta De ir jogar Frequentar O Magic Com essa promoção Dá uma olhada aqui Como você pode fazer Para ajudar a loja Que você mais gosta Onde você compra Magic Onde você se encontra Com seus amigos de Magic Participando Você ó Para cada dia Do final de semana Em casa Do Friday Night Você pode ganhar Um verso De baralho Aqui Do seu Arena Magic the Gathering Arena Hyper Games Agora está vendendo crédito No Google Play Tá Os créditos Do Google Play Igual funciona Todos os outros créditos Que ela já vendia Mas tem uma coisa Você pode pagar Em boleto Cartão E parcelado Tá Sendo que a parcela mínima É de 5 reais Ou seja Se você for pagar Um cartão De 50 reais Você pode pagar Em 10 vezes No cartão De crédito A Redkened Calunga Tem um novo patrocinador O Fricô Tá O Fricô É um produto Para higienização Para bloqueio De odor De sanitários E eles também Têm lenços Umedecidos Free wipes Free wipes Tá Que é para você Limpar sua mão Agora em época De limpar a mão É muito importante O Fricô Também é muito importante Quando pão O Fricô É importante Para muitas coisas Né E eles estão patrocinando Também por 6 meses Como também foi o caso Que a gente noticiou Aqui da Bic Que também é outro patrocinador Da Redkened Calunga Simulacra 2 Tá Vai ser localizado O jogo A gente faz tanto A gente faz tanto barulho No mundo Que as produtoras de game Começam a olhar para cá E falar Cara Esses caras merecem Um carinho Tá Então só para você ter ideia Como a gente gostou tanto Do primeiro simulacro O brasileiro comprou tanto A produtora decidiu Fazer junto Com a publicadora E fazer Ó Vamos fazer A localização dele Em português BR Para a galera Então toma aí Brasil Simulacro 2 Vai ter localização Em português Pubg Te ensina Que te ensina A ser um bazuqueiro É Se você já jogou De jogo de tiro Com bazuca Você sabe O quão bom É dar um teco No meio da galera E matar um bolo É isso aí Que você vai ter Agora Em public Você já sabe Desde que a gente Noticiou aqui O novo A nova atualização A 1.6 Mas Se você não sabe Jogar Não sabe como fazer Ó O público Tá te dando Cinco diquinhas Filé 1.6 Não A 6.3 Eu já sei De onde eu tirei Esse 1.6 A 6.3 Mas Vocês tem aqui Cinco dicas Para jogar Com bazuca Com a Panzerfaust Que é uma arma Da segunda guerra mundial Smite Comemora aniversário Com evento Com evento E mais um personagem Em Smite Comemorando Sexto aniversário Desse jogo A HiHairs Studio Tá fazendo Essa 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 comemoração Então Se você quiser saber Todos os detalhes Venha ver Aqui Os links Como você sabe Todos estão Na Descrição Do vídeo Paladins Chega A Epic Games Store Paladins The Champion of the Realm Vai chegar O jogo de tiro É O jogo de tiro De dominação diária Vai chegar No Paladins É Paladins É assim Não Paladins Não é Battle Royale Então agora Deu a dúvida Tá Bom Mas pelo Onde está chegando De graça Na Epic Games Na Epic Games Tá Na Story Epic Games E você tem A sua progressão Compartilhada Entre as plataformas Ou seja Ele é Crossplay Tem um outro nome Para isso Tá Mas eu não lembro Qual é o nome Cross E você joga Entre as plataformas E Então você tem Epic Games Store Steam Playstation Xbox One Nintendo Switch Todas elas Juntas De uma vez só Com o mesmo jogo Que você joga Black Desert Mobile Localização Também em português E nova classe Claro De acordo Com todo o sucesso Que esses jogos Fazem no Brasil Que a galera Quer jogar Toma aí Galera Black Desert Online Tá recebendo Atualização Para português BR Para que você Possa jogar Feliz E contente Esse jogo Da April Abyss E a Samsung Também traz Cinco dicas Para melhorar O desempenho Do seu Notebook É só você Dar ali daqui São cinco Dicas Bastante Interessantes Para você Ter uma ideia De como melhorar O uso Do seu Notebook E tem uma Diquinha extra Que é para usar Um monitor extra Que também Ajuda pra caramba No meu caso Eu tenho o segundo Monitor aqui do lado Vocês vão ver Que é o mouse Sai para lá E chega na outra tela Tá E por último E não menos importante Ghost Recon Breakpoint Chegou o episódio 2 Significa que o primeiro ano De Breakpoint Tem o seu primeiro A sua atualização 2.0 O segundo episódio Tá Ele também traz Junto com essa atualização O gosto de experiência Tá Que é bem mais radical É bem mais pesada Que mais realista E tá E tem o episódio 2 Que é o State Deep State Que você joga Com não menos Não mais e não menos Do que o homem O homem Do Ih Rapaz Deu branco no nome Do cara Tá aqui em algum lugar Do Splinter Cell O cara E Sam Fisher Tá aqui Seu Fisher O seu Fisher Não Seu Fisher não O Sam Fisher O André O André Fisher É outra pessoa Também Ah André Fica quase pra você Embora você não assista Na internet mesmo Tá O Sam Fisher Do Splinter Cell Tem uma participação Legal E você vai ganhar Os equipamentos Dele durante a progressão Do episódio 2 Valeu Então é isso Nós ficamos por aqui Lavem as mãos Se cuidem Fiquem em casa Se não precisarem sair Tenham muita calma Nesse momento É necessário Muita paz de espírito E mental E ó Clica aqui Tá Assine Pra receber as notificações Do site Do Nos Nerds Se possível Também siga a gente No Twitter Siga a gente No Facebook Nós temos fanpage Grupo Nós também temos Instagram Tudo isso A gente precisa Chegar naquele número Milhão E também tem No Youtube Se você quiser Seguir a gente também Eu agradeço E muito É isso aí Eu vou ficando por aqui Beijo Eu fui